A CIDADE NO BRASIL 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 para o que a gente vai fazer. Então, o que você quer dizer, o que vocês precisam dizer? Virem, não é? Não é? Vem, não é? Não é? Vem, não é? Não é? Não é? Não é? Mas o mundo apresenta para você, mas você tem consciência, a moral e que você tem que ser a vida e a vida. E o ponto de vista é uma oportunidade para você. Você tem que preparar uma democracia para a democracia. Você tem que ser precisado para você. Você tem que ser a nossa vida. Você tem que ser a sua vida e a sua vida, você tem que ser a vida e a vida. E ao mesmo tempo, 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 E ao mesmo tempo,